E esconda o pé, eu conheço um jacaré, e gostar de comer, um dos seus orelhinhos, e não o jacaré, como os seus orelhinhos, o dedão do pé, e agora? E agora? E assim, toda vez que ele... E agora? E não esconder que está cantando, eu concordei. E esconda a sua boca, se não o jacaré, porque sua boca e o dedão do pé. E agora? E agora? E agora? Atenção, 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 pessoal. Eu descobri que na toda livraria e papelaria lá em Mugemerim, tem um livro com desconto do Segredo da Lancheira. Vamos comigo, vamos lá, vamos lá.